E aí pessoal, tudo bem? Juro se viu aqui. E hoje vamos fazer aqui então um dimensionamento de um pilar de canto e um pilar de extremidade. Utilizando nossa planilha de cálculo de pilares em concreto armado. Então vamos de novo, a gente já tem um tutorial dessa planilha, mas esse vídeo aqui é voltado só para dimensionamento, como que eu faria para fazer um dimensionamento de pilares de canto e extremidade. Então aqui suponhamos um pilar nosso, que é um pilar de 20 por 20, por exemplo. Altura do pilar, ou seja, eixo a eixo. Um pilar de pé direito de 10 metros. Carga no pilar em toneladas, vamos colocar aqui 20 toneladas. FCK do concreto 25, FYK do aço 500, que é normal. Cobrimento de 2,5. E aqui, até aqui é tudo igual, não importa se é extremidade ou não. Agora, se a gente vamos supor que o nosso pilar é de canto. Isso quer dizer que só chega vigas em cada direção, mas elas não continuam para os lados. Então, você coloca um SYNC, tem uma viga no X, tem uma viga no lado Y. A largura da viga aqui você coloca de acordo com a de vocês. Então aqui uma largura da viga 15 por 30, com uma carga de 1 tonelada de força por metro, e um vão de 2,5 metros dos dois lados. Mas essa aqui é uma viga de canto, então o que mudaria? Que ela não vai ser mais contínua, ela vai ser só apoiada, porque é uma viga apoiada no último. Se ela fosse contínua, ela seria uma viga que continua. Então, se é um pilar de canto, vocês colocam aqui, último pilar apoiado, último andar apoiado. Isso quer dizer que apoiam duas vigas como trecho final nesse pilar. Tudo bem? E qual a diferença entre último andar apoiado ou intermediário apoiado? Último andar apoiado é se é o último andar do seu edifício, do seu pavimento. Por exemplo, se é uma casa térrea, vocês colocariam o último andar apoiado. Se é um sobrado embaixo, vocês colocariam o intermediário apoiado. Se é um andar de cima, o último, o último andar apoiado. Ficaria assim, então, para um pilar de canto. Para um pilar de extremidade, ou seja, de um lado ele tem viga continuando e do outro lado não. Então, vamos supor que ele tem viga continuando no lado X, no eixo X dele. Então, nós colocaríamos o que? O último andar contínuo. E aqui, do outro lado, como ele termina a viga no pilar, né? Então, digamos que é mais ou menos assim. Deixa eu ver se consigo desenhar alguma coisa. Então, colocamos aqui, ó. Então, isso aqui. Ele vai com um pilar de extremidade, né? O pilar está aqui, então, em um sentido a viga é contínua, no outro sentido é apoiada. Então, por isso que aqui, ó. Contínua, apoiada. Beleza? E um pilar de canto, ele seria apoiado, apoiado. Então, um pilar que estaria mais ou menos aqui, ó. Então, a viga apoia aqui e essa viga apoia nele aqui. Então, é isso. Em termos de... O restante é tudo igual. Então, para esse... Para esse pilar aqui, nós colocaremos... Nós vamos usar barras de 12 milímetros. Colocaremos quatro barras de 12 milímetros. E um estribo a cada cerca de 14 centímetros. E o resto é normal. Agora, vamos voltar. Se é um pilar de centro, ou seja... Tem viga dos dois lados. Então, seria... Último andar ou intermediário, dependendo do seu. Contínuo e último andar contínuo. Tá? Lembrando. Se tem viga que atravessa o pilar, é contínuo. Se é uma viga que para no pilar, é apoiado. Último andar quer dizer que está no último andar do edifício. Intermediário é que está um... Que tem mais um andar acima. É basicamente isso. Fácil, não? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Deixe nos comentários aí se não ficou claro. Ou se ficou com alguma dúvida. Beleza? Abraço.